Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto aqui pessoal é porta-porte, por quê? Eu já perdi uma peça dessa daqui ó, graças a Deus eu tive que encontrar ela lá na Blue Camp novamente e consegui comprar. A bombinha já deu problema também, mas essa aqui foi fácil de resolver, é só você girar ela aqui ó, anti-horário, que ela sai, tá? É difícil tirar, mas sai. Esse modelo aqui ó, que tem uma faixinha preta né, e aí funciona a seguinte forma, a manutenção, hoje o assunto é manutenção né, manutenção do porta-porte. Tô aqui na rua pessoal, peço desculpa aí pelos barulhos. Isso aqui ó, ele costuma quebrar, então ó, tipo você puxar, abrir, fechar, abrir, fechar né, acaba quebrando. O que eu fiz no meu, eu acabei tirando aqui ó, aqui tinha uma travinha, eu cortei com esmeril aqui, uma esmeradeira né, tirei a travinha né, e os parafusos eu sempre tô passando vaselina pra não enferrujar, tá? E a vaselina aqui também ó, porque olha, quando o mecanismo faz isso lá ó, fechando, tá vendo que tá bem lubrificado aí, isso a cada sentida que você puxa, tá ficando duro pra abrir e fechar, aí você faz isso aqui também né, a haste. Vaselina pessoal, vaselina industrial, vou pegar aqui pra vocês verem ó, potinho aqui ó, vaselina, custou 5,80 e salva um porta-porte aí né, porque paguei, consegui achar, paguei 150 reais essa parte, tem uma outra guardada, porém vale a dica né, ó, fechar bonitinho, deslizar perfeitamente, sempre lubrificar essa parte aqui ó, vaselina. Pra você ter um porta-pote bacaninha, pra você usar pra um bom tempo aí, tá? Deixa eu encaixar aqui pra vocês verem o modelo dele, ó, esse aqui é o modelinho ó, bem bacana, né, bonitinho, é isso aí pessoal, a dica de hoje, um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.